livro que você entende. Olha só, deixa eu abrir aqui uma outra lousa, salva essa aqui, né? E abre uma outra aqui para se a gente precisar escrever. Tá aqui. Beleza, tá ótimo aqui. E vamos aqui, capítulo 22, superfície. O primeiro tópico aqui é, a primeira coisa que ele já diz logo de cara, nesse capítulo tá fixado um sistema ortogonal de coordenadas. Então tá lá, sistema ortogonal. Só que agora 3D, voltamos para o 3D. Então, a gente voltou para essa situação aqui, quer ver? Cadê aqui a visualização 3D? Aqui, visualização 3D. A gente agora tá, vamos ver se ele vai abrir certinho aqui. Olha lá, abriu. Certo? Tá lá. A gente voltou para essa situação aqui. Então, é... Mas que porcaria isso aqui, né? Deixa eu fechar esse negócio. Isso aqui, ó. Isso, nós estamos nessa situação. Lembra, o vermelhinho aqui é o X, o verdinho é o Y. X, vermelho, Y, verde, Z é o azul. Tá aqui. Nós estamos nesse sistema de coordenadas aqui. E aí, ele diz o seguinte. Olha, superfície esférica, equação reduzida e equação geral. Então, você tem duas formas de equação para superfície esférica. É bem, eu tô falando nesse final de aula porque é bem simples mesmo esse assunto, viu, gente? Não tem nada de complicado. Esse último capítulo que eu vou passar para vocês é bem simples, é o capítulo mais fácil do curso. Tá? Mas ele é de bonita visualização. Então, olha só. Dados um ponto C pertencente ao I3, um ponto C no espaço, e um número real R maior que zero, olha só. Vamos colocar uma situação aqui para ilustrar isso que ele tá falando. Marca aqui um ponto C. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um ponto C. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar as coordenadas. Vamos pegar um ponto aí, sei lá. 1 menos 2, 3. 1 menos 2, 3. Vamos ver se ele atualiza ali. Entra. Olha lá, atualizou. 1 menos 2, 3. Opa! Mas aqui não. Aqui eu já fiz bobagem. Deixa eu tirar esse ponto daqui. Olha lá. Olha lá. 1 menos 2, 3. É aquele ponto lá. Só que ele chamou o ponto de C, né? Seja um ponto C pertencer ao I3. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Deixa eu ver se dá para abrir as propriedades dele aqui. Puta, que lugar escroto que fica essa propriedade aqui, hein? Não devia ficar aqui do lado direito? Deixa eu ver se dá para mudar. Ah, acho que dá para mudar para lá, ó. Puta vida! Olha isso aqui. Ah, agora sim. Agora voltou ao normal. Agora voltou ao normal. Aqui, ó. Eu queria chamar esse ponto aqui de C. Deixa eu colocar aqui. Ah, isso. Para ficar igual ao livro. Olha lá. C. Inclusive, deixo na cor preta. Está lá. Olha que bacana aqui. Está ficando a situação igual ao livro. Dado um ponto C qualquer do I3, e um número real R maior que zero, que vai ser o raio da superfície esférica, né? Aqui é uma bola. Superfície esférica. A superfície esférica S de centro C e raio R é o lugar geométrico dos pontos que distam R do ponto C. Então, são os pontos XY. O que vai ser a superfície esférica? Vou colocar aqui na lousa. O Paulo não dizer que eu não usei a lousa. Superfície esférica de centro C e raio R claro que esse raio tem que ser maior que zero. É o conjunto dos pontos. O conjunto dos pontos é justamente esse lugar geométrico que ele falou. É o conjunto dos pontos do espaço, né? P igual a XYZ pertencentes a E3 tais que aí vem a lei de formação da superfície esférica. A distância, não é muito fácil, né? A distância do ponto P até o centro C tem que ser igual a R. Então, se a gente aplicar a fórmula de distância imagina que esse C aqui que as coordenadas do C sejam X0 Y0 e Z0 Como é que vai ficar essa fórmula da distância aqui? Vai ficar X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado tudo isso raiz igual a R eleva ao quadrado os dois lados você ficou com X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado igual a R ao quadrado fechou? Essa é a equação que a gente chama de equação reduzida da superfície esférica está aqui é a que ele apresentou aqui no livro se você continuar a leitura aqui é o lugar geométrico dos pontos de E3 que distam R do ponto C assim pondo P XYZ e C X0 Y0 Z0 igual eu fiz aqui na lousa temos que o ponto pertence à superfície esférica sem somente se a distância do P até o C dá igual a R exatamente igual eu expliquei aqui a distância do P até o C dá igual a R que vai cair nessa equação aqui que cai nessa equação aqui X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado igual a R ao quadrado essa equação é chamada de equação reduzida de S então vamos pegar um exemplo nosso aqui digamos que o raio repara que o que aparece aqui é o raio ao quadrado cuidado para não confundir então por exemplo se eu quiser uma superfície com esse centro aqui e com raio 1 vamos ver vamos supor que eu queira uma superfície esférica que tenha esse centro aqui e que ela passe na origem então o raio dela tem que ser a distância do ponto C até a origem olha um exemplo que eu estou criando aqui com os alunos vou colocar aqui embaixo um exemplo 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 esse exemplo aqui eu vou fazer o seguinte exemplo imagina que eu quero uma superfície esférica cujo centro C seja aquele lá que eu marquei na figura 1 menos 2, 3 e que ela passe pela origem exemplo sempre igual a 2, 3 e a origem O pertence à superfície esférica S isso significa que o raio dela então então o raio dela R tem que ser igual a norma do vetor que vai da origem até o C só que capítulo 13 o vetor que vai da origem até o ponto tem as mesmas coordenadas do ponto então o R vai ser a norma do vetor 1 menos 2 3 que vai ser igual 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado tudo isso raiz tá certo então ficou 1 mais 4 mais 9 5 mais 9 que é 14 raiz de 14 olha só que interessante então como é que seria vamos ver se vai dar certo na hora que eu fizer a figura lá como é que seria a equação dessa superfície esférica S a equação reduzida como essa aqui equação reduzida como é que seria a equação reduzida dela seria x menos 1 ao quadrado x menos 1 ao quadrado mais y menos menos 2 ao quadrado que vira y mais 2 ao quadrado mais z menos 3 ao quadrado igual isso aqui é o R repara que aqui é o R ao quadrado então raiz de 14 ao quadrado igual 14 essa se eu digitar essa equação lá se a minha teoria toda que eu estou explicando aqui para vocês estiver correta o resultado dessa equação vai ser uma superfície esférica S que tem centro nesse ponto aqui e passa pela origem vamos ver se vai dar certo x menos 1 ao quadrado vou digitar aqui embaixo x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado y mais 2 ao quadrado x menos 3 ao quadrado nossa senhora mais z menos 1 z menos 3 ao quadrado z menos 3 ao quadrado igual a 14 enter olha que lindo turma olha que lindo turma olha o que apareceu aqui na hora que eu digitei a equação igual a que a gente tinha colocado ali na luz essa equação em vermelho aqui no canto é exatamente essa equação aqui tá certo? exatamente essa aqui então uma superfície esférica com centro lá no ponto C e passando pela origem olha ali ela está passando na origem ali tá? foi um exemplozinho que eu criei com vocês tá legal? então essa se todo mundo entendeu bem como é que funciona essa equação reduzida reduzida tranquilo né? tranquilo dá até pra dar um gole aqui na vitamina C que é cerveja ou cerveja que é vitamina C hum peraí peraí vamos voltar aqui por exemplo x mais 1 ao quadrado vamos ditar essa dele pra ver como é que fica x mais 1 ao quadrado y menos 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4 puta merda essa mania aqui desse negócio mais z ao quadrado igual a 4 mais z ao quadrado igual a 4 enter olha lá olha lá olha lá que que é isso? tá aqui ó outra bolinha aqui ó outra superfície esférica não é maciça viu? a superfície esférica é oca essas equações que a gente tá vendo elas representam apenas a casca esférica tá uma casca é oca por dentro se você quiser criar uma uma fórmula matemática pra pegar a superfície esférica e todo o interior dela pra ela ficar digamos assim uma bola maciça você não poderia colocar sinal de igual você teria que colocar menor ou igual aí se você colocasse essa mesma expressão menor ou igual que 4 aí ficaria uma bola maciça mas do jeito que a gente estuda aqui no livro com sinal de igual por isso mesmo que ele fala é só a superfície é só a casca esférica mesmo tá certo? esse é o jeito correto de interpretar essa figura vitamina C de manhã então olha só presta atenção aí o que que ele faz? professor, mas você falou que tem equação reduzida mas antes você tinha comentado aqui que tem equação geral também não, mas é tranquilo pra você conseguir entender equação geral é só você pegar essa equação reduzida que você já viu como é que é e expandir ela se você expandir vamos ver vamos ver como é que fica aqui na lousa tá pra fazer na lousa tranquilo aqui a questão pro aluno entender a equação geral então o aluno já entendeu que tem a equação reduzida x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado mais z menos z0 elevado ao quadrado igual a raio ao quadrado é a reduzida o cara já entendeu beleza como é que eu chego na geral? primeiro eu vou fazer a expansão aqui quadrado do primeiro menos duas vezes x0 x mais x0 ao quadrado mais quadrado primeiro menos duas vezes y0 y mais y0 ao quadrado mais quadrado primeiro menos duas vezes z0 z mais z0 ao quadrado igual a r ao quadrado todo mundo entendeu o que eu fiz nesse primeiro passo aqui? vocês entenderam, turma? eu simplesmente expandi os quadrados ali da fórmula certo? tem alguém me acompanhando aqui ainda? e entendendo ali o que eu tô fazendo? tem, Arthur pelo menos um tá lá, Maria Eduard agora eu vou agrupar os termos aqui então eu vou deixar primeiro aqui x ao quadrado mais y ao quadrado vou dar uma organizada mais z ao quadrado aí vou agrupar esses agora primeiro agrupei os que tem quadrado agora agrupar os que tem só x, y e z menos dois x0 x menos dois y0 y menos dois z0 z agrupei aí quais que faltaram agora? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero passei até o r ao quadrado pro lado esquerdo aqui ficou igual a zero igual a equação geral do plano porque essa aqui é a equação geral da superfície esférica ele vai fazer justamente uma comparação com a equação geral do plano então como é que ficou isso aqui? isso aqui vai ficar o seguinte, Arthur presta atenção isso aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado esse menos dois x0 ele chama de a então fica depois eu coloco ali então fica ax esse menos dois y0 ele chama de b mais by esse menos dois z0 ele chama de c mais c z e esse negócio todo aqui ele chama de d mais d igual a zero é uma equação geral do plano que você somou um x quadrado mais y quadrado mais z quadrado ela vira a equação geral da superfície esférica ok? lembrando que lembrando que esse azinho aqui é menos dois x0 ou seja o x0 que é a coordenada x do centro da superfície esférica é menos a sobre 2 lembrando que esse bzinho aqui é menos dois y0 isso significa que a coordenada y do centro da superfície esférica é menos b sobre 2 e lembrando que esse czinho aqui ele é menos 2 z0 então a coordenada z do centro da superfície esférica que é o z0 vai ser menos c dividido por 2 ok? ah professor e esse d? vamos falar do d o d é importante o d vocês viram que ele é isso aqui o d ele é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos r ao quadrado menos r ao quadrado é isso aqui então olha só que curioso olha só que curioso o centro todo mundo está vendo essas considerações finais que eu fiz aqui que o centro da superfície esférica o centro c vai ser dado por x0 y0 z0 ou seja ele vai ser menos a sobre 2 menos b sobre 2 menos c sobre 2 em termos da equação geral quer dizer quando eu vejo a equação geral eu vou localizar lá os coeficientes abc se eu fizer menos cada um deles dividido por 2 eu já tenho as coordenadas do centro mas e o raio aí você vai falar bom professor o raio eu vou estar olhando aqui quando eu olho na equação reduzida é muito fácil identificar o centro e o raio o raio ao quadrado é um número que aparece do lado direito só tirar a raiz você tem o raio na equação reduzida mas e na equação geral aí que está o que acontece é o seguinte às vezes turma a equação geral nem representa da degenerado ela nem representa superfície esférica por exemplo se eu tiver a equação assim se o cara escrever x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado exemplo né mais 1 igual a 0 é um caso particular dessa equação aqui claro que é o cara pegou abc 0 e pegou d igual a 1 o que isso aqui dá conjunto vazio isso aqui equivale a conjunto vazio não é superfície esférica e se ele tivesse pego em vez de mais 1 ele tivesse colocado menos 1 se ele tivesse colocado menos 1 aí isso aqui equivaleria a um ponto que é o ponto que é a origem equivale a O 0, 0, 0 não é superfície esférica é só um ponto então a questão aqui é a seguinte como é que como que eu vou olhar para isso aqui e vou primeiro saber o raio que eu ainda não consegui aqui uma fórmula para ele consegui só para o centro e também como que eu vou saber se é realmente uma superfície esférica porque pode dar um caso generado degenerado então a gente descobre isso aí completando o quadrado aqui nessa expressão então você pega a equação geral a equação geral eu vou copiar ela de novo aqui porque sumiu ali na luz x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais ax mais by mais cz mais d igual a zero completa quadrado vai ficar primeiro a grupa primeira grupa os termos semelhantes x zero mais ax mais perdão x ao quadrado mais ax mais y ao quadrado mais by mais z ao quadrado mais cz mais d igual a zero agora vamos me ajudar aqui quem que eu tenho que completar quadrado aqui para dar certo turma x quadrado quadrado o primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quem vai ser que eu vou ter que somar aqui vamos ver quem vai me dizer o termo certinho aqui aqui tem que ser o quadrado do segundo ó se o azinho rascunho aqui rascunho aqui vamos fazer um rascunho aqui rascunho se o azinho ele é duas vezes o primeiro vezes o segundo o primeiro é o x né o segundo eu não sei quem é interrogação duas vezes o primeiro vezes esse segundo termo que é uma interrogação que eu não sei quem é dá azinho então você concorda que a interrogação certo duas não é duas vezes o primeiro não não é duas vezes o primeiro desculpa eu falei errado duas vezes o primeiro pelo segundo deu ax peraí deixa eu escrever deixa eu escrever melhor isso aqui do quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo duas vezes o primeiro vezes o segundo que eu não sei quem é deu igual a ax você entende o que eu estou falando? sim ou não? certo? duas vezes o primeiro pelo segundo deu ax então qual é a conclusão que eu chego? a conclusão que eu chego é qual? que né como é que vai ficar isso aqui? duas vezes quadrado do primeiro mais duas vezes é não, não peraí puta merda eu estou mais confundindo vocês do que ajudando aqui peraí deixa eu fazer certinho aqui eita peraí duas vezes o primeiro que é o x vezes o segundo que eu não sei quem é ok isso aqui deu igual a ax não é tá certo o que eu falei tá certo aqui deu igual a ax ah sim deu igual a ax então o resultado você pode é não é isso aqui mesmo é isso aqui mesmo então você pode eliminar o x e você chega à conclusão que duas vezes duas vezes essa interrogação que você não sabe é igual a então a interrogação que você não sabe é igual a a dividido por dois certo só que aqui ou seja o segundo termo lá que você não sabe é a sobre dois só que aqui tem que ser o quadrado do segundo então a interrogação elevada ao quadrado é igual ao quadrado sobre quatro tá certo só pra você entender que o termo que eu tenho que somar aqui é a ao quadrado sobre quatro agora deixa eu ir lá pra turma e perguntar vocês entenderam esse raciocínio que eu fiz aqui vamos ver se alguém e aí o pessoal tava acompanhando a sobre dois ao quadrado isso um sobre dois isso x ao quadrado sobre quatro em vez do x é o a então é não não eu fiz alguma confusão ali sim Vitória você compreendeu a conclusão que eu cheguei aqui que é ao quadrado sobre quatro sim ou não você concordou com o que eu fiz ok ok então da mesma forma nesse segunda parte aqui ó y ao quadrado mais by quem que eu vou somar aqui quem que eu vou somar analogamente vai ser quem nesse primeiro aqui quando x ao quadrado mais ax eu somei a ao quadrado sobre quatro no y ao quadrado mais by eu vou somar quem putz ninguém vai falar nada b quadrado sobre quatro então vai ficar b quadrado sobre quatro e no terceiro na terceira parte ali do z mais z quadrado mais c z mais quem mais c quadrado dividido por quatro fecha parênteses mais d não esquece do mais d igual a zero então isso aqui ficou assim ó x mais a sobre dois ao quadrado mais y mais b sobre dois ao quadrado mais z mais c sobre dois ao quadrado mais d igual a zero tá certo então o que que acontece é o que acontece aqui é o seguinte vamos ver aqui no livro né isso é eu não tô acompanhando certinho só pra eu não perder aqui o fio da meada ele fez também ó lá completou tudo lá que nem a gente né ó lá beleza só que aqui tem o é só que peraí eu cometi o tem aquela questão de ter que compensar aqui né eu esqueci não é igual a zero não tem que compensar aqui eu esqueci de compensar deixa eu fazer o compensação aqui ó deixa eu fazer a compensação aqui porque aqui veja bem o que que eu somei aqui né dos dois eu tenho que eu tenho que compensar do lado direito então isso implica que a interrogação ao quadrado é igual ao quadrado sobre 4 só pra fechar aqui aí voltando aqui eu somei ao quadrado sobre 4 do lado esquerdo ao quadrado sobre 4 aqui somei b ao quadrado sobre 4 b ao quadrado sobre 4 aqui somei c ao quadrado sobre 4 c ao quadrado sobre 4 aqui então aqui ficou a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado tudo isso sobre 4 então passando o d pro lado de lá pra ficar igual a equação reduzida vai ficar x esse mais aqui é como se fosse menos menos a sobre 2 tudo isso ao quadrado e eu vou ficar igualzinho a equação reduzida perfeita menos b sobre 2 tudo isso elevado ao quadrado z menos menos c sobre 2 tudo isso elevado ao quadrado essa parte aqui esse mais d eu jogo pro lado de lá então fica a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado sobre 4 menos d então gente a equação reduzida se você for comparar ela é assim x menos x zero ao quadrado beleza a gente até sabia que o x zero é menos a sobre 2 que eu já tinha falado antes mas tudo bem só comparando aqui x menos x zero ao quadrado mais y menos y zero ao quadrado mais z menos z zero ao quadrado igual aí na equação reduzida quem que aparece aqui do lado direito? o r ao quadrado olha lá a parte esquerda eu já escrevi lá embaixo só que do lado direito é o r ao quadrado então isso significa agora você está vendo claramente comparando aqui os dois que o r ao quadrado tem que ser igual a se eu tirar o mínimo aqui né ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido tudo isso por 4 ou seja o raio ele é raiz quadrada de ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 2 esse é o raio e portanto respondemos essa pergunta aqui né raio igual a quanto? então já descobrimos raio é igual a isso aqui e qual que é o critério pra você saber que essa equação geral que eu tinha escrito aqui pra vocês equação geral que é essa aqui qual que é o critério pra você saber se ela realmente é uma superfície esférica e não é um caso degenerado critério critério para equação geral para equação geral e com isso eu encerro a aula o critério é o raio não pode ser negativo nem pode ser zero ele tem que ser positivo então o critério é esse número aqui ao quadrado que é quem manda no raio né porque o 2 já é positivo fixo né pra que o raio vou até escrever melhor o raio tem que ser maior que zero vou escrever em vermelho aqui o raio tem que ser o raio tem que ser maior que zero o raio tem que ser maior que zero isso é equivalente e aí vem o critério que eu tava querendo falar pra vocês ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 4d é maior do que zero esse é o critério quer dizer toda vez que eu pego uma equação geral eu faço essa conta aqui ó eu pego vou pegar o coeficiente a vou fazer o quadrado ao quadrado eu vou calcular ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 4d e vou ver se o número que deu é maior que zero se for maior que zero significa que é realmente uma superfície esférica o raio dela vale isso o centro dela vale isso e eu posso até escrever a equação reduzida se eu quiser tá mas se esse a quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 4d não der maior que zero significa que não é superfície esférica é um desses casos degenerados que eu tinha dado como exemplo aqui tá legal com isso eu encerro a gravação de hoje ó lá o Arthur ficou meio puto que eu esqueci ali de somar mas eu já corrigi a